Oi gente, aqui é a Betta Lott do canal Véu de Noiva e a convite da Havan hoje eu tô aqui pra te ajudar na sua lista de presentes de casa nova. Uma das principais coisas que as pessoas pensam em fazer após a entrega das chaves da sua casa ou do seu apartamento novo é celebrar e reunir os amigos e familiares pra um chá de casa nova também conhecido como Open House. Pra apresentar o novo lar e claro, comemorar, né? Muita gente pergunta qual a diferença entre chá de casa nova e chá de cozinha porque eles são bem parecidos, mas nem tanto. O chá de casa nova pode ser feito por qualquer pessoa, por recém-casados, por casais que decidiram juntar as escovas de dente e morar juntos ou então por solteiros que acabaram de conquistar a casa nova. A única diferença é em relação à lista de presentes que pode variar. O chá de cozinha ou panela é feito por noivas e só para mulheres com itens exclusivamente para a cozinha. E o chá de casa nova é com presentes pra toda a casa. Por isso eu separei algumas dicas bem legais pra você fazer a sua lista de presentes bem completa. Vem ver! A lista de presentes pra casa nova é justamente pra te ajudar a montar a casa dos seus sonhos. Então você pode colocar na lista tudo aquilo que você precisa pra sua casa, como itens de decoração, eletrodomésticos, utensílios pra casa. Eu lembro que quando eu fiz a minha lista de casa nova, eu não sabia muito bem nem como e onde fazer a lista. E com o passar do tempo eu fui percebendo que faltaram algumas coisinhas na minha casa. Então a minha primeira dica é você pensar em cada setor da sua casa e o que você mais precisa. Por exemplo, na cozinha. Lembra de colocar na sua lista jogo de copos e jogo de taças, um faqueiro maravilhoso. O faqueiro é uma coisa super bacana de se ter em casa, principalmente pra ocasiões especiais, como jantar de Natal, Ano Novo, eventos em família. Se você precisar de algum eletrodoméstico, pode colocar na lista também. Batedeira, panela de arroz, eu amo panela de arroz. Panela elétrica, enfim. Assim você vai pensando em cada setor da sua casa e vai criando a sua lista de presentes, pensando na decoração, nas cores, no estilo, deixar tudo especificadinho. Fazer uma lista de presentes é bem mais fácil do que parece e você não precisa nem sair de casa, se você não quiser. Você pode acessar o site da Havan ou baixar o aplicativo da Havan, que se chama Listas de Presentes Havan, no seu celular, e criar uma lista. Com o aplicativo, você pode adicionar todos os itens que você quer e também pode escolher os produtos em uma loja física. Muito simples, usando a câmera do seu celular pra escanear o código de barras e adicionar mais produtos na sua lista. É bem simples de fazer. Você vai criar um login e senha e a partir daí o aplicativo já te ajuda com a gestão de tarefas pro seu evento. Você também pode adicionar e excluir itens facilmente da sua lista. E o mais fofo é que os convidados também podem deixar mensagens para os donos da festa. Bem legal, né? Outra vantagem bacana de fazer a sua lista de presentes na Havan é que além de a loja ter todas as opções que você precisa pra sua casa, você pode optar por usar o crédito ou receber na sua casa os produtos comprados pelos seus convidados. E você ainda ganha uma bonificação de mais 2% de crédito acima do valor total dos itens em listas que foram feitas pelo aplicativo ou pela loja física. E os convidados podem comprar os presentes através do site ou do aplicativo, que é super cômodo, né? Mas se o convidado faz questão de ir numa loja física e escolher o seu presente, a sua lista também fica disponível em todas as lojas da Havan, em qualquer cidade. E ele pode escolher uma variedade de produtos. Pra melhorar, você tem um prazo de 30 dias após a data do evento e não da compra do produto. Usando esse cartão da Havan, igual ao meu, ainda dá pra parcelar em 10 vezes. Viu como é fácil fazer a sua lista de presentes de casa nova? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta pra mim aqui nos comentários o que não pode faltar na sua lista de presentes de casa nova. Beijos e até mais! Legenda Adriana Zanotto